Todo santo dia, a gente sai pra trabalhar. Todo final de mês, tem conta pra pagar. Todo contra-cheque tem desconto da aposentadoria. A gente sonha com uma aposentadoria tranquila, mesmo quando vê que quem já está aposentado não está tão bem. E essa tranquilidade não está assegurada, não. A gente contribui com a nossa parte, mas o Estado não comparece. E pior, joga com o nosso dinheiro aplicando em investimentos de risco. Você sabia que a Paraná Previdência já foi criada com o objetivo de utilizar os nossos recursos e lucrar com a especulação financeira, dando lucro às grandes corporações e aos banqueiros? O Sim de Saúde sempre foi contra esse modelo. Hoje o rombo no nosso Instituto de Previdência é de 7,5 bilhões. Esse é o valor que o Estado deixou de pagar. E adivinhe quem foi escolhido para tapar esse buraco? Você! Para o Estado patrão, cobrir esse prejuízo é muito simples. Aumenta o desconto previdenciário. Volta a cobrar de quem se aposentou. Presta atenção! O governo vai entrar em breve com projeto de lei para aumentar a sua contribuição previdenciária, para colocar a mão no seu bolso. Só que a brava gente não aceita isso não. Por que a gente tem que pagar rombo que o Estado fez? Ah não! Sim de Saúde. O sindicato da brava gente da saúde.